Alô galera, vou mostrar o iPhone 4, modelo F080 Ele é o iPhone com o design mais atraente do mercado Ele tem um design 4G, muito parecido, 1,1 cm de espessura O iPhone mais fino do mercado Aqui a parte de trás vai lisa, se quiser o detalhe basta solicitar A critério de comparação aqui, vamos pegar um F98 Que é a primeira réplica do iPhone 4G Que tem 1,3 cm de espessura Olha como a diferença fica latente quando você põe um lado a lado Você vê que o F080 é o mais fino de todo Tem uma tela muito grande, tela maior aqui Tem 3,4 polegadas essa tela Todas as funções que você precisa da tela como TV, como jogo Você está bem servido com essa tela de 3.4 Agora eu vou dar uma chacoalhada aqui Olha, mudou de menu É o Shake Control, funciona também com as músicas Funciona para mudar o canal de TV Esse daqui foi um i-trick É uma simulação de algo que aconteça no menu Você vê que os ícones caem Então esse aqui é o mais legal de todos na minha opinião Quando você bate na tela parece que está quebrando É um recurso bastante divertido E olha, como os ícones ficam balançando Se você mexe nele depois de um tempo Você pode trocar ele de lugar Então você personaliza o menu do aparelho Isso é muito bacana Não só Você personaliza todos os menus Você pode trazer o ícone de uma página até a outra Os menus deslizantes Você pode expandir até 9 páginas de menus deslizantes O aparelho tem câmera Mensagem de texto Todas as funções convencionais do celular Você produz vídeos e filmes muito bem Vou mostrar para vocês uma das funções mais interessantes Entrei aqui no ícone iPod Ele pede para você aguardar enquanto ele preenche a lista das músicas E agora a gente vai ver como é a experiência multimídia nesse celular Vamos virar ele horizontalmente Você vê que o acelerômetro já responde rápido E está aqui o cover flow funcionando É muito rápido esse cover flow Você vê que você joga um pouquinho para o lado Ele vai direto Abrir aqui Eu vi uma música Por aqui mesmo você pode pausar essa música Pode fechar esse menuzinho Voltar para o cover flow O touch desse aparelho é muito bom, galera Você vê como desliza suave o cover flow Aqui os álbuns The Beatles, The Beatles Vamos ouvir esse aqui Looping Flurry Coloquei a move E na vertical Aparece o álbum também É um recurso muito bacana O áudio desse aparelho é muito bom Dos fones de ouvido é um pouco mais baixo Mas o áudio estéreo dele é muito lindo Essa televisão é uma lógica do aparelho É uma recepção muito boa Bota um tempo muito para fora Totalmente grátis Aqui eles vão Aqui é a Record Olha como a recepção é boa Tá passando seriado Dr. Howl Você pode ver seriado aqui Você pode gravar seriado pelo computador E exibir aqui Você tá numa viagem Você viu o seu programa favorito Se você grava um Todas as manhas de gravação também no ebook Vão muitos tutoriales no ebook Depois a gente vai falar disso Vamos falar do Wotter agora Que é o melhor navegador internet É o mais recente Que é a versão 5.0 dele Excelente navegação aqui Esse teclado virtual dele é muito bom A gente tem pouco tempo aqui no vídeo Para falar de internet Você pode navegar via GTRS Com esse telefone Com planos pós Compensa bastante Depois vamos ver se a gente faz um vídeo específico só para navegação na internet Porque nós temos mais que mostrar Tempo escasso aqui Vamos mostrar os aplicativos Você viu que eu entrei no ícone do Java Vou selecionar um joguinho aqui que eu já instalei Instalar uma coisa fácil Depois eu vou falar como instalar Vamos esperar ele carregar Olha só Já carregou Eu vou escolher aqui Eu não quero o áudio Eu acho que a musiquinha é bem irritante Se você quiser pode ter musiquinha Aqui Esse que é o ponto Teclado virtual Você imagina que do lado esquerdo Tem um 4 Do lado direito 6 5 no meio 8 mais embaixo São as funções que vai ter durante uma corrida Por exemplo Para ir para um lado e para o outro Para soltar o turbo Para frear Você vai imaginar que tem Um teclado numérico de 1 a 9 na tela Mais o 0 E aqueles dois ícone de embaixo Aqui Mais ou menos aqui onde eu apertei São Aqui eu estou apertando 5 agora Seria o 5 Veja como eu já soltei o turbo Vamos para um lado e para o outro Seria o 6 e o 4 Joguinho de corrida muito bacana Vou sair um pouco da pista aqui Vamos voltar Olha a velocidade que eu já atuo E para a passagem que eu fio Bom Não vou ficar mostrando meus dotes aqui na corrida Senão O vídeo não acaba hoje Mas você viu que você pode jogar esse joguinho de corrida Ou qualquer jogo nesse estilo Já vão 100 jogos no cartão de memória É uma quantidade muito boa de jogos Olha como o touch dele é rápido Se não se arrepende de comprar esse celular Olha Visualizador de fotos Visualizador de vídeo que eu já falei Vamos para o leitor de ebook Que eu estou prometendo faz tempo Eu já mando mini tutorialzinhos nesse ebook Para o uso do aparelho Olha esse aqui por exemplo Ensina a instalar o aplicativo Java Qualquer dúvida que você tiver Vai ser resolvida por aqui Se não for resolvida por aqui É resolvida depois Entrando em contato comigo por e-mail Vou desligar o celular Não é só design nesse celular Tem processador muito legal Olha só essa telinha Desconectante também É muito bacana Eu termino essa capinha Capinha de camoço Vai de brinde Agora um brinde para você Aqui São os itens muito incluídos O fone de ouvido O cabo USB A bateria reserva E o carregador de voo Vou pedir uma caixinha aqui O restante dos brindes Além da capa de camoço Tem a película protetora profissional Você vai trocar por aquela Se você ver que ela está mal colocada Porque ela é provisória A caneta Cartão micro SD de 8 GB Se você quiser trocar pelos dois Apenas R$ 50 Ah não Você inclui Leva os dois cartões R$ 50,00 de 8 GB Vou colocar aqui a canetinha Manda o manual por e-mail Muitos vendedores não mandam o manual Porque o meu texto impresso A gente manda por e-mail Esse aqui já está pronto para você postar Obrigado